Estou presente a gravar um suicídio de dois indivíduos altamente pirados. Um vai se lascar de São Paulo pra cá pra dar um pulo na parede. O outro é da natureza. Ó, pelo amor de Deus, se for bater as costas aí, pome. Espera aí, deixa eu localizar, ver se é registrar o momento. Antes de gravar o salto, comentário. Está marcando o de altura de água. Espera aí que eu estou todo bem tremendo. Olha a cabeça. Ai! Ai, infeliz! Vai, vai! Ah, ladrão! Ai, infeliz! Ai, infeliz! Vai arrodeando, macho, vai arrodeando. Ai, infeliz! Mais pro lado, Jess! Mais pra lá, cara! Tá aberto essa comporta aí? Tá não, né? É só a do meio, né? Mais pra lá. 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 Ai, de novo! De novo! Ah, ladrão! Não! Não, tá vendo o momento por aqui, não. Ai, mire, subiu. Doci. Ai, eu pego o milhão. E quando chegar ali, né? Mais pra lá. Mais pra lá. Não, mas vai! Mas tá certo! Vai, vai! Espera secar um pouquinho, sei lá. Alguma coisa. Mas já vou botar no YouTube, eu. Cês vão arrudear, mas sai tudinho. Aí eu pego lá de baixo. Não, daí também é moleza. Homem pulir direitinho, homem. Olha, eu tava muito cansado, mano. Louco, louco, zumbos.